O céu que é no alto, é o cara da escuridão O céu que torna o chão E o céu que vai no alto, dois lados é o nosso Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos sentem Que os lados sejam, docinhos inteiros Sem direção O sol é um tempo, o sol é muito parecido Sobe a escuridão O sol se põe e se vai Renasce no Japão Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos sentem Os lados sejam, docinhos inteiros Sem direção E o meu lugar é esse Ao lado seu, meu corpo inteiro Tô no meu lugar, pois o meu lugar É seu amor primeiro E o meu lugar é esse Dia e o meu lugar E o meu lugar é esse Dia e o meu lugar As quatro estações Dias e o meu lugar Que os braços sentem E os olhos sentem E os olhos sentem Que os lados sejam, doğinhos inteiros Sem direção